Agora nosso assunto é a pesquisa e inovação no setor industrial. O tema passa por várias áreas do governo, inclusive pelo BNDES, que tem apoiado esse novo processo de industrialização do país, sustentado em alta tecnologia e com vista ao mercado externo. Sobre esse assunto eu conversei mais cedo aqui na EBC com o diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Acompanhe como foi. Eu estou aqui então com o José Luiz Gordon, nosso convidado de hoje, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES. Muito boa noite, diretor. Bom, vamos começar falando de um assunto que hoje tomou conta aí da pauta, que é a ideia do governo de retomar os financiamentos no exterior, né, para o BNDES estar à frente disso. Quais são os critérios desse projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso? São empresas brasileiras no exterior? Conta para a gente como é que vai funcionar. Olha, esse projeto é bem importante pensando que a economia brasileira é em torno de 2%, 1% da economia mundial. O restante está fora. As empresas brasileiras, para ganharem escala, para conseguirem competir, gerarem emprego, conseguirem vender mais, precisam exportar. Essa é uma premissa básica da economia. Não só ficar no mercado interno, tem que exportar, tem que pensar para fora. E o governo federal sabe, para a gente não industrializar o Brasil, o governo brasileiro tem colocado a importância da não industrialização, nós temos que estimular que nossas empresas exportem. E, para isso, o BNDES é um braço fundamental para apoiar a exportação. Nós precisamos estimular cada vez mais a exportação. Em 2010, o BNDES já chegou a apoiar 11 bilhões de dólares para a exportação. No ano passado, foram apenas 600 bilhões. Isso significa o quê? Que as empresas brasileiras, quando estão indo competir internacionalmente, não têm financiamento adequado, não têm garantia adequada, ou seja, perdem competitividade. O empresário que está nos assistindo não vai ter esse tipo de linha quando ele for competir internacionalmente, vai perder, muitas vezes, a competição por falta desse tipo de apoio público que é tão importante e que mais de 90 países no mundo, Estados Unidos, França, Alemanha, Suécia, todos têm. Então, o governo presidente Lula, preocupadíssimo com o setor industrial, com a não industrialização, está mandando esse projeto de lei. Ele tem um primeiro pilar estratégico, que é a criação do Ex-In Bank, que é um braço do BNDES voltado para a exportação, para apoiar o setor empresarial a exportar produtos, bens e serviços, voltado para isso, focado para ajudar o setor empresarial, porque eles vão saber que vai ter no BNDES um parceiro para a exportação. E o outro pilar é a volta do apoio à exportação de serviços. O BNDES tem apoiado muito a exportação de produtos, máquinas, equipamentos, ônibus, aviões, mas também quer apoiar uma economia importante, a economia de serviços. Então, você tem obras de engenharia, você tem software, você tem a parte de audiovisual, você tem uma economia de serviços muito importante, onde o Brasil hoje já se tornou referência e pode exportar mais e ganhar mercado. Então, o projeto de lei também volta a ajudar a exportar serviços. E tem três pilares estratégicos para a exportação de serviços. Um, seguir as melhores práticas internacionais, a OCDE, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Um segundo pilar que é de transparência. O BNDES foi anunciado pelo TCU e pela CGU como a instituição pública mais transparente do Brasil. Então, está lá que nós vamos manter nossa transparência para isso. Tudo vai estar publicado no nosso site, como já é hoje, vai estar em lei isso. E também tem mais uma coisa muito importante, que é países que são inadimplentes com o Brasil. O BNDES não apoia país, não financia país, financia empresas brasileiras com recursos no Brasil para as empresas exportarem seus produtos. Mas, em alguns casos, o importador, que é um país, tem que pagar o Brasil. Em alguns casos, acontece de estar inadimplentes. Pouquíssimos. Esses não poderão pletear financiamento do BNDES. Isso já é uma regra do BNDES, vai estar na lei e são algumas das mudanças que estão sendo colocadas nesse projeto de lei. Certo. E o perfil das empresas que vão poder usufruir aí dessa retomada? São só médias e grandes empresas ou o pequeno empresário também vai poder investir aí na exportação? Não. O BNDES quer que todos os empresários possam exportar. É muito importante o apoio às pequenas empresas a exportarem. O BNDES tem um modelo de exportação que é chamado de pré-embarque, que mais da metade apoia pequenos empresários que exportam. Mas a gente quer que todos eles possam exportar. É importante ganhar escala, exportar. Empresas exportadoras são empresas que empregam melhor. Por exemplo, o Brasil tem 0,88% de empresas que exportam, mas elas geram 15% dos empregos. Empresas exportadoras geram emprego, geram mais renda, trazem divisas, ou seja, dólares, são mais inovadoras e vão ser mais verdes também, porque a competição internacional vai ser muito em cima da agenda verde. Então, está tudo casado com a agenda de industrialização. Uma indústria verde, inovadora, exportadora e produtiva. E é isso que o presidente Mercado, a gente está colocando como prioridade no BNDES. Agora, falando desse movimento aí da neo-industrialização, aqui dentro do país, o BNDES assumiu aí essa política de industrialização. Que ações estão sendo adotadas para isso, para fortalecer aqui a nossa indústria interna? A neo-industrialização é uma agenda estratégica para o país. Nós precisamos ter uma indústria forte. A indústria gera emprego, empregos de qualidade, empresas que exportam, como eu já falei. E o que nós estamos adotando? A primeira coisa, a primeira medida adotada pelo governo foi criar a taxa de juros mais barata para apoio à inovação. Que a taxa de juros passou no Congresso Nacional, isso foi uma medida encaminhada pelo governo federal, que está dando hoje, em média, 4% ao ano. A taxa de juros é mais barata, baratíssima, menor que a inflação, 4% ao ano, já contando o spread, que é o custo do BNDES, mais a taxa de juros. Ou seja, muito barata. Para a inovação, são 60 bilhões de reais. É a maior política de inovação da história do país. Desses 60 bilhões, 40 bilhões em crédito a esses 4% baratíssimos que eu falei. Metade do BNDES, metade da FINEP e ainda mais 20 bilhões não reembolsáveis que vão ser operados pela FINEP. Ou seja, o governo do presidente Lula querendo uma indústria moderna, inovadora, que ganhe mercado. Então, esse é um pilhar importante. Outro pilhar fundamental é uma indústria verde. O ministro Haddad lançou um Green Bond que vai botar recursos no novo fundo clima, que será o maior fundo clima da história do Brasil. será com 10 bilhões, a taxa de juros extremamente atraente, em torno de 6, 15, 6,5% para apoiar uma indústria descarbonizada. Ou seja, outro pilar estratégico. E um pilar fundamental é a exportação que nós falamos e, por último, da produtividade. O governo do presidente Lula, liderado pelo vice-presidente Alckmin, acabou de lançar o Brasil Mais Produtivo, que é a política com o maior apoio a pequenas empresas para que se tornem produtivas. O maior programa de produtividade de pequenas empresas. 200 mil pequenas empresas sendo apoiadas, recebendo, digamos assim, um banho de gestão, de digitalização e de eficiência energética. Esse é o foco do governo do presidente Lula, uma indústria competitiva gerando emprego, gerando enreda no país. São muitos programas, muitas cifras altíssimas, né, diretor? Incentivo, a gente vê que não falta. Agora, qual o perfil desse empresário, principalmente na indústria? Existe algum setor que existe mais investimento? O senhor falou aí da economia verde, alguma área industrial que tem mais incentivo? O governo federal está criando a política industrial que tem seis grandes missões, né? Seis grandes agendas estratégicas. Agroindústria, sustentável, digital, área de saúde, infraestrutura e mobilidade sustentável, transformação digital, bioeconomia e energia renovável e setor da defesa. Essas são as grandes prioridades do país. Mas nós vamos apoiar qualquer empresário que tenha um projeto. Desde o grande empresário até o pequeno empresário. Isso é uma coisa muito importante de registrar. O BNDES apoia muito o pequeno empresário. Só esse ano foram 65 bilhões de reais para as pequenas empresas. O presidente Mercadante colocou como se fosse a meta do ano e nós, em outubro, já cumprimos. Boa parte dessas usando o fundo garantidor do BNDES, que é o PA, que é a FGI. 30 bilhões a partir do fundo garantidor. Ou seja, o empresário brasileiro, o de maior porte, pode ir direto no BNDES, de médio e maior porte, direto no BNDES, pegar o seu empréstimo. E aqueles que são menores podem pegar numa rede de mais de 50 bancos privados, cooperativas, agências estaduais, bancos de desenvolvimento, espalhados por todo o país, que são repassadores do BNDES, ter acesso a esses recursos para que possam investir, crescer e gerar empregos no país. Ficar atento a essas oportunidades então, né? Vamos dar um serviço aqui, tem o site do BNDES para que todos possam buscar mais informações, que infelizmente o nosso tempo está acabando. É, no site do BNDES tem todas as linhas do BNDES, todos os projetos de forma transparente estão lá, todos os parceiros do BNDES que operam recursos, então o empresário pode procurar todos no site do BNDES. Maravilha, obrigada pelas suas informações. Diretor José Luiz Gordon, que é diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES. Obrigado, Ana.